Fala meus amigos, tudo bem? Um abraço a todos vocês, estava dando uma olhada aqui no ataque do Kansas City Chiefs contra o Baltimore Ravens na final da AFC, o time ganhou, está se preparando aí para o Super Bowl contra o São Francisco 49ers e às vezes mesmo quando o Patrick Mahomes, na minha visão, toma decisão errada, coisas boas acontecem, essa que é a diferença, nem sempre você faz a leitura correta na jogada mas você tem tanto talento que mesmo assim você consegue uma boa jogada, tá? Então nessa jogada a gente vai ver o Travis Kelce se deslocando aqui para a linha da endzone ele está enfrentando aqui o Kyle Hamilton que está na marcação, mas o Isaiah Pacheco, que é o running back aqui, ele vai fazer uma rota que vai ter um mesh aqui que vem uma rota do lado esquerdo e aí uma rota do lado direito, isso vai fazer esses dois jogadores aqui do Baltimore Ravens se chocarem e vai deixar o Pacheco completamente livre aqui nesse lado do campo, mas o Mahomes lança a bola para o Travis Kelce e acaba dando muito certo então vamos soltar, aí ó, tá vendo o Pacheco completamente livre aqui, tá vendo os dois jogadores aí do Baltimore Ravens se chocando olha só a marcação aqui então para essa jogada dar certo você tem que ir para o back shoulder, o passe tem que ser longe do defensor mais ou menos na altura do joelho esquerdo aí do wide receiver, ou do tight end no caso onde que ele lança a bola? no back shoulder no lado esquerdo na altura do joelho esquerdo aí do Travis Kelce então aí é touchdown mas esse jogador estava completamente livre e provavelmente teria ido até a endzone né? porque vou voltar de novo pra gente ver aí a confusão no meio da defesa aqui do Baltimore né? tentando acompanhar aí o Aizia Pacheco aí ó, a marcação aqui ó é do Queen ok? aí ele troca, ele faz a troca e fica com o jogador que cruzou para aquele lado mas esses dois defensores aqui do Baltimore Ravens estão completamente fora da jogada cara, se chocaram né? então isso daqui teria sido um touchdown mas ele foi aqui e deu certo e deu certo queria mostrar outra jogada então vamos lá mais uma jogada o Patrick Mahomes ele faz uma jogada incrível aqui né? assim eu lembro dessa jogada eu saí latindo pela casa tá bom? é... foi um problema saí latindo ah! 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 foi uma coisa realmente impressionante mas o Mahomes tinha dois jogadores com o tempo no Parker ele tinha dois jogadores completamente livres a gente vai ver aqui um aqui e outro lá no fundo da endzone mas assim completamente livres tá? e ele poderia ter soltado a bola então vamos que vamos aqui ó aqui ele já poderia ter feito o dump off aqui pro Clyde Edwards Lair tá? que poderia ter avançado pelo menos umas sete jadas sei lá ele tem muito espaço aí pra trabalhar talvez ele não sei escapasse aí do tackle e corresse ainda mais tá? então vamos lá aqui não tem ajuda do safety tá? o safe eu tô falando ali em profundidade no lado direito tá? então esse jogador aqui ó que é o Marcos Valdez Scanlon tá livre né? esse cara aqui tá chamando toda a atenção da defesa do Baltimore né? tem um dois e três e o Patrick Mahomes aqui ele tem tempo pra lançar essa bola então ele tem essa opção ou essa opção aqui tá? mas ele segura ele não tá certo e aqui o que acontece esse defensor eu não sei se ele tá achando que ele tem ajuda do safety eu não sei o que tá acontecendo aqui né? mas esse safety ele tá no meio o Valdez tá completamente livre e por uns 10 segundos e esse jogador também aqui o Clyde Edwards e o Patrick Mahomes ele tem tempo pra lançar a bola aqui ó o Pac tá ok né? ele tem tempo ele tem tempo vai um pouquinho pra trás aqui ó solta esse braço solta o braço em profundidade solta esse braço um dois a gente sabe que o Patrick Mahomes tem o maior braço da liga talvez o segundo maior atrás do Josh Allen então esse passe deveria ter sido simples aí pro Mahomes tá? já vi ele fazer esse tipo de jogada um milhão de vezes e aí ele sai do parque né? é a dança das cadeiras aí dando suas voltinhas ok? e aí ele lança um passe impossível aqui e o Travis Kelsey agarra a bola e a first down né? mas vamos ver de novo a jogada aqui a jogada inteira porque ele tinha tempo pra ó aqui ó o Clyde Edwards agora em profundidade vai pra trás lança lança em profundidade lança solta não soltou não soltou e aí fez a jogada impossível first down ó eu também adoro o jeito que os Chiefs conseguem abrir espaços aí para o Travis Kelsey trabalhar tá bom? então essa chamada aqui pra mim foi absolutamente perfeita né? e o espaçamento no ataque do Kansas City é algo que chama muita atenção então os Ravens vão cair num cover 3 então a gente vai ter um safety centralizado aqui esse cornerback vai ser responsável aqui pela área mais profunda do campo esse jogador vai ter que cair aqui e marcar a área intermediária né? é só que a gente tem aqui o Clyde Edwards Lair indo pro flat e a gente vai ter uma rota logo atrás aqui do Kyle Hamilton né? que vai se deslocar pra aquele lado então vai deixar o Kyle Hamilton em conflito mas essa rota aqui que vem pelo meio eu acho que é muito chave e eu vou te mostrar o porquê tá bom? aí você vai ver tudo realmente trabalhando junto são quatro rotas que são cruciais pro Travis Kelsey poder achar um espaço aqui e receber o passe tá bom? então a gente vai ver isso vocês vão ver comigo e aí vai ficar claro então eu solto bem aqui tá vendo? tá vendo essa rota? né? tá vendo? isso daqui já abre um espaço pro Kelsey já abre óbvio que essa rota aqui é crucial porque vai tirar esse jogador e essa rota também é crucial aqui porque induz o Hamilton aí um pouquinho pra frente mas essa rota aqui só pra afastar um pouquinho mais esse jogador aqui que é o Roquan Smith dessa área do campo também já cria uma raia livre pro quarterback poder lançar a bola né? tá aí ó o Travis Kelsey ele já tá cortando pra fora aqui e ele já tem um bom espaço entre esse jogador e esse que tá lendo os olhos do Mahomes né? de novo ele tem esse pra marcar e também tem que tomar cuidado com qualquer coisa atrás aqui né? mas de novo espaçamento é perfeito e o passe também né? rápido né? o release do Mahomes é muito rápido você vê que ele já lançou a bola e o Kyle Hamilton tá lendo os olhos do Mahomes pra onde que ele vai com a bola? aí ó no momento que ele reage esquece a bola já tá chegando lá e de novo que esse jogador aqui o Roquan Smith não tem tempo suficiente pra ir lá cortar a linha de passe né? porque teve aquela leve interferência nessa rota que tava passando bem na frente dele então ele é forçado a hesitar cria um espaço maravilhoso aí pro Kelsey poder se encaixar no meio da defesa do Baltimore Ravens e agarrar a bola de novo né? essa rota aqui ó esse jogador que tá mais recuado percebeu mas ele não tem tempo pra voltar e pegar esse jogador também ele não tem tempo suficiente porque ele tinha que ficar de olho nesse também aqui e de novo o Smith tá longe da jogada então e aí você tem um quarterback muito preciso linda bola first down jogada muito bem executada vamos ver ela desde o início perfeito bom e de novo mais uma aqui cara mais uma com o Travis Kelsey que a gente vai ver aqui ó ele vem bem nas costas desse companheiro e não vai não vai nesse ângulo tá? mas só pra poder desenhar esse jogador vai em profundidade e ele leva o Steven junto que tá na marcação né? mas nessa rota o Kyle Hamilton não consegue seguir o Kelsey porque tem uma interferência natural aqui desse jogador percorrendo não consegue atravessar o jogador pra ficar aqui no Kelsey então assim é um passe muito muito fácil uma leitura muito fácil aqui pro Patrick Mahomes né? então o desenho da jogada sempre quando os Chiefs colocarem três jogadores aí de um lado os três apertadinhos pode ter certeza que eles vão fazer alguma coisa parecida aqui e o Andy Reid é excepcional abrindo espaços aí para o Travis Kelsey trabalhar né? com essas rotas se cruzando a defesa não consegue acompanhar tá? então eu vou soltar aqui ó aí ó tá vendo? tá vendo aqui? né? então essa rota aqui ó já meio que deixou o Hamilton preso ele não consegue acompanhar o Kelsey que vem aqui pra esse lado né? e não é falta ele tá percorrendo a rota dele aqui o Watson né? e obviamente ele vai tirar aqui o Stevenson da jogada Brandon Stevens né? então olha ó e aí o Hamilton até pede falta mas não tem né? e o Mahomes aqui ó facilmente aqui ó né? o Hamilton vai reclamar calma aí calma aí juiz é a falta né? aí ó fácil não é mais uma vez de outro ângulo naquele ângulo inicial né? rota interfere um pouquinho aí com o Hamilton fácil 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 é o espaço que ele precisa pra se livrar da marcação é inteligente e é o que Kansas City mais faz ó eu queria mostrar duas jogadas aqui na proteção ao blitz aqui do do Clyde Edwards que me preocupa tá? foram duas jogadas importantes aqui contra o Baltimore Ravens que ele não fez a leitura errada não fez a leitura certa tá bom? então eu vou soltar a gente vai ver um blitz aqui do Kyle Hamilton tá? que vem pelo lado direito aqui do do left tackle e o Clyde Edwards bloqueia o jogador errado tá bom? um jogador que já estava bloqueado então eu vou soltar aqui o Clyde Edwards aqui ó esse jogador ele está bloqueado tá? ele está bloqueado aqui ó vê se eu conseguir desenhar ele está ele está sendo neutralizado pelo left guard tá? então assim o 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 se ele passar beleza mas não é para você abaixar a cabeça e ir lá fazer um bloqueio duplo sendo que tem um Kyle Hamilton vindo aqui pelo meio e é isso que ele faz tá vendo? ele já está sendo bloqueado cara não precisava e aí o Patrick Mahomes é forçado a jogar a bola fora tá? então isso daí é algo que me preocupa aí com o Elere vou mostrar outra jogada mas vamos ver de outro ângulo aqui né? então o jogador já estava alinhado na frente do guard já estava ele já sabia que ele estava lá esse jogador ele ele recuou ele não vem pro Blitz você não tem que mais se preocupar com ele né? e o Alegretti ele estava de olho pra ver se o outro viria né? e não veio tá? então aí ele pega esse então o Clyde Edwards não tinha que fazer o bloqueio lá e aí o Kyle Hamilton passa ileso e quase faz o sac né? e mais uma e eu tiro o chapéu aqui pro Baltimore Ravens né? que foi muito inteligente aqui nessa jogada né? então inicialmente a gente vê o Queen alinhado aqui o Ashton aqui só que logo depois dessa comunicação que vai acontecer entre esses três jogadores dos Chiefs aí o Clyde Edwards o Elere o Mahomes e o Humphrey eles vão trocar tá bom? a gente vai ver vai ficar bem mais fácil então eu solto você vê ó tá vendo que eles já tão comunicando aí o posicionamento aí do Baltimore e aí logo na sequência vão fazer uma troca né? e aqui nesse esquema de bloqueio o Humphrey vai ficar esperto com esse blitz e aí o Clyde Edwards Elere precisa pegar o Washington e ele levou uma bronca aí do Creed Humphrey né? então uma falta de comunicação aqui pode ser fatal e é isso que acontece né? porque o Clyde Edwards Elere vai em cima do Patrick Queen e aí o Washington chega em cima do Mahomes então os 49ers vão ficar de olho nisso e com o Clyde Edwards Elere em campo pode ter certeza que São Francisco vai considerar mandar pressão pra cima dele pra ver se a comunicação do Kansas City Chiefs tá funcionando isso aí abraço tá funcionando e aí tá funcionando